Na reportagem, um homem ladrou sua ex-namorada ou ex-esposa, não temos a informação precisa, conversando com outra pessoa. Por um excesso de fúria, o homem chegou a ferir essa pessoa com uma pedrada na cabeça e também arrebentou uma das portas do motel e quebrou também alguns objetos que estavam dentro do quarto. Esses objetos que aparecem no seu televisor. A polícia militar foi chamada e o homem foi conduzido também, entregue aqui na 14ª Delegacia de Teuço Civil, aqui na cidade de Pedreiras, para que o delegado tome as medidas cabíveis. Foi um conflito que ocorreu dentro do estabelecimento comercial e a polícia militar foi acionada, chegando lá, percebendo que duas pessoas haviam dominado no terceiro. Todas as pessoas serão ouvidas aqui na delegacia, todos os envolvidos, para a gente tentar verificar a situação, se foi qual crime que ocorreu, para que a gente possa atribuir a responsabilidade a cada uma das pessoas. Até o final do dia, o procedimento será encerrado e encaminhado para a justiça. O senhor tem informações de que se alguém se feriu nessa situação? Sim, tudo indica que houve graves ameaças de morte e uma das pessoas envolvidas ficou com uma lesão bastante relevante na cabeça, inclusive levou alguns pontos para poder estancar o sangue. Uma porta e também objetos desse determinado local foram quebrados. Alguém do estabelecimento já compareceu aqui na polícia civil para registrar texto também sobre esses danos materiais? Sim, na verdade o pessoal do empreendimento já foi devidamente estimado a comparecentes e nenhuma pessoa já compareceu e alegou que foi um acordo civil com o suspeito de ter praticado os danos. Mas a gente não ficou satisfeito e a gente vai fazer a objetiva dos funcionários que estavam no estabelecimento no momento do fato para que a gente consiga entender melhor a dinâmica de toda essa situação.